salve salve galerinha do youtube tudo belezinha com vocês resolvi editar vídeos antigos meus de durango e mostrar pra vocês como é que foi a evolução do meu clã chamado ordem que quando ele se inicializou no durango eu ganhei ele de um amigo meu que tinha ganhado de um português cujo nome era ordem teotônica aquelas resenhas como sempre no durango aquele pvp irado nessa saga aí eu vou mostrar em 40 minutos um vídeo pra você ver o quanto era difícil evoluir no durango pra quem é mais antigo no jogo vai bater uma nostalgia ser louco né então curte a sequência do vídeo aí de vez em quando eu volto narrando e é isso aí vamos assistir juntos não deem bola para as músicas que usava na época essa essa data aí que está passando agora o vídeo é 2018 tá mas vai passar trechos de 2016 e de 2017 beleza nesse jogo aqui tinha um sistema de pvp onde você tinha que dominar uma base de pvp a base era chamada de posto avançado é ali onde está mostrando no mini mapa ali ó vermelhinho essas bases aí tu tinha que atacar mas essas bases aí eram defendidas por torres que atiravam flechas em você automaticamente aí então nós era os primeiros br jogar no servidor da coreia usando vpn com jogo todo em coreano dando um pau nos coreia é tá certo que nessa cena aí eu vou morrer mas notem que eu era level 56 e usava uma roupa de caça e o inimigo que eu vou encontrar aí na frente ele está usando uma roupa uma roupa de combate 1 3 2 e e 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto